Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tudo certo tudo bom? Busca uma nação de fazer, de ficar ruim, de ficar bom, tem que ver o áudio, tem que ver se tá bom, se tá assim, se tá... não, é muito difícil fazer o trabalho, porque eu, eu gosto de fazer nenhum aqui . . Tchau. Tchau.